Bom, sendo bem clichê, nascer, viver, em Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. Desde criança, assim, eu via meu pai indo trabalhar, tudo de branco, ele era cirurgião plástico aqui em Santos, ele veio do interior de São Paulo, mas eu sempre me interessei que seguia o caminho do meu pai, né? Então, ele era cirurgião plástico, então meio que me induziu ao caminho. Então, fiz faculdade de medicina, seis anos, depois cinco anos de residência, mas se tivesse faculdade de cirurgia plástica, eu acho que eu teria feito já direto a faculdade de cirurgia plástica. Sempre foi muito travado, né? A parte de propaganda e publicidade médica. Então, é proibido você divulgar a foto de antes e depois. Primeiro que você acaba expondo o paciente de uma forma desnecessária, às vezes, muitas vezes, sem autorização do paciente. Segundo que você acaba criando expectativa, você acaba influenciando o paciente de uma maneira negativa, porque você estimula, às vezes, resultados que não podem ser replicados nela. Então, o paciente, se você divulga uma foto de antes e depois, quem divulga isso só vai postar os melhores resultados. Ninguém vai postar um resultado medíocre, um resultado não satisfatório. Então, ele vai postar o melhor resultado que, às vezes, não se aplica para aquela pessoa. E, muitas vezes, esses resultados são manipulados. Então, seja com Photoshop, seja com aplicativos hoje, luzes, sombra, então efeitos especiais. Então, uma maneira que eu pensei para ajudar a fazer as pessoas entenderem o que é cirurgia de uma maneira mais lúdica e mais bem-humorada foi inserindo algumas animações. Porque eu acho que isso não fere ninguém e acho que fica mais fácil da pessoa poder compreender aquilo que ela vai querer passar ou, de repente, o que ela deseja para ver se cabe ou não para ela. O que eu costumo falar sempre, que a comparação é a morte da alegria, né? Porque você vai se comparar, então, hoje, com rede social, todo mundo é bonito, todo mundo está viajando, todo mundo é bem-sucedido, todo mundo tem o corpo perfeito. E, às vezes, aquela mulher que, de repente, tem filho, trabalha o dia inteiro, às vezes, não consegue ter uma alimentação adequada, não tem um bom hábito de vida saudável. Mas ela vai se comparar com aquela menina nova que não tem filho, que tem o melhor fotógrafo, tem Photoshop, o melhor maquiador, o melhor cirurgião. E são realidades completamente diferentes. Mas, quando ela vai pesquisar algum profissional para, de repente, melhorar a autoestima dela, porque não é só uma cirurgia, você mexe com muitas outras coisas, né? Então, para procurar um profissional, o mais importante é ter empatia, ele conseguir entender aquilo que você espera, porque a maneira como o paciente se vê não é a maneira como a gente enxerga o paciente. E precisa ter uma comunicação muito clara, muito específica, para não ter esse ruído de comunicação. Então, a gente precisa um entender o outro, porque, às vezes, por melhor que eu faça o meu trabalho, às vezes, não era aquilo que o paciente esperava. E ele fica extremamente decepcionado, então é imprescindível. A parte psicológica, acho que tem que ser muito bem filtrada. E hoje, a rede social, a internet, ela tem trabalhado, acho que, da maneira contrária, né? Hoje, você pega a rede social, é o que mais deprime as pessoas, porque é o que leva à comparação. Então, isso é culpa de muito profissional que estimula isso, né? Seja corpo perfeito, pessoa sem defeito, e isso, infelizmente, é ser humano, então não tem como. Eu acho que não tem nada como Santos. Santos é uma cidade acolhedora, é uma cidade onde é tudo muito fácil. O meio de locomoção é muito fácil, não é uma cidade que é íngreme. Você pega de bicicleta, você vai da ponta da praia ao canal 1, em 15, 20 minutos, você está lá. Então, você vai para os lugares muito fácil, não tem aquele trânsito caótico. As pessoas têm um hábito de vida mais saudável. Você acaba um dia de trabalho, você vai andar na praia, você vai ver aquele pôr do sol. Que cidade do mundo tem isso? É difícil você encontrar, né? Então, Santos, ele acaba sendo... É uma cidade do interior com praia, mas que é muito próxima da capital. Então, ele acaba juntando tudo numa coisa só, né? Então, eu amo a cidade, eu não me vejo em outro lugar que não seja Santos. São Paulo é a capital do mundo, né? A gente não fala nem que é grande cidade no Brasil. É a capital do mundo, como Tóquio, Nova Iorque, e lá é onde gira o dinheiro, né? Só que, às vezes, você se locomover dentro de São Paulo, acaba demorando mais tempo do que, de repente, você pegar a estrada e vir para Santos. Então, a gente tem... Seguindo o caminho oposto, né? Que as pessoas, quando falam, pensam em médico, em medicina de excelência, falam que o melhor médico na Baixada é o doutor imigrante, né? Pega o carro e vai para São Paulo. E a gente segue o caminho oposto. Então, a gente consegue trazer paciente de fora, seja de outras cidades, outros estados, de outros países, que é tudo muito próximo. E a gente acaba trazendo, trouxe para Santos, um nível de excelência, principalmente em cirurgia plástica, que vai ser comparado só aos grandes centros ou lugares de referência. Assim, eu sou muito inquieto, né? Eu sempre procuro me movimentar, fazer alguma coisa, e Santos é uma cidade que te facilita isso. Então, você quer, vai dar uma corrida na praia, você tem um dia de sol, quer pegar onda, você vai, vai andar de bicicleta, você encontra com os amigos no final do dia, seja num barzinho, seja num restaurante, e você faz tudo a pé, porque é tudo muito próximo, né? E a cidade é muito acolhedora, né? A gente, em vez de ir para fora, a gente traz quem é de fora para cá, para ficar com a gente. E se apaixona pela cidade, né? Não quer mais ir embora.